Sejam todos bem-vindos de volta ao artesanato da mamãe e da vovó. Para quem não me conhece, eu sou a Alessandra Lima. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, aperta o sininho para estar recebendo as notificações e vamos fazer lindas flores. Para a nossa flor de hoje, vamos estar usando o frisador da folha, da astromélia. Eu frisei no EVA verde claro de 1,5 mm. Veio e o frisador do lírio redir. É um lírio super bacana, tem uma frisagem muito boa. Olha que bacana esse frisador. Para a sépala, eu vou usar a sépala peio. Eu vou estar usando o EVA de 1,5 mm e vou estar usando o amarelo. Vou aquecer aqui no ferro. Tipo aqui. Todas as outras peças eu já frisei, porque é da mesma forma, né? Para o vídeo também não ficar muito alongado. Daí eu já frisei, vou estar só cortando e pintando. Aquece os dois lados. Vou estar apoiando aqui o frisador. Olha, dessa forma. Tem esse cortinho aqui, ó. O Marcelo Fontanho sempre deixa o cortinho para a gente posicionar bem o frisador. E a frisagem sair exata, né? Olha que bacana. Essa é a sépala peio. Tem uma frisagem muito bonita. Então, esses frisadores vocês podem estar adquirindo com a Rafaela. Vou estar deixando o telefone. Ou também pelo Shopee. São frisadores de ótima qualidade. Tem uma frisagem muito bonita. Está vendo esses riscos? Deixa a flor muito bonita, né? Agora eu vou estar cortando a sépala. O meu dedo está até pintado. Eu estava pintando algumas folhas. A folhagem e a sépala eu vou estar utilizando a tinta verde musgo. Corta dessa forma aqui a sépala. Para um lado e para o outro, né? Uma cortagem bem simples. A sépala peia a gente pode estar usando em diversas flores, né? Flores pequenas. Olha que bacana. A flor a gente também segue o risco aqui, ó. Sobe. Sempre seguindo o risco que ela vem com a marcação, né? É bem simples a cortagem rápida, né? Devido a marcação que o frisador já tem. Estou usando o EVA cor-de-rosa. Porque se eu fosse usar ele branco, eu ia ter que pintar de cor-de-rosa. Daí já adianta uma parte para mim. Eu geralmente uso o EVA branco mesmo. Eu tenho preferência mais pelo branco. Mas devido a correria, né? Aqui, essa aqui é a folha. Só aqueci e apoiei bem no frisador, né? Fazendo a cortagem. Bem rente ao risco. Minha tesoura está bem aqui ruim. Olha que bacana essa folhagem. Dá para ver toda a nervura. Para pintar a folhagem e a sépala, eu vou estar usando o verde musgo. Tinta PVA, né? Vou estar abrindo aqui. Dá para faltar sujo já. Porque eu já estava pintando algumas folhagens. Como eu tinha falado anteriormente, eu pinto toda a borda. E venho fazendo assim, ó. Não quero que fique um verde muito escuro. Então, eu passo um pouquinho a tinta e venho puxando com o pincel. Isso eu vou pintar dessa forma frente e verso da folhagem. É super bacana. Olha que bacana a pintura que fica. Vou pintar da mesma forma dos dois lados. E a sépala, eu vou estar pintando toda a lateral, né? Para dar um acabamento. Para não ficar parecendo amarelo. E pinto toda ela também. Você vê que fica uma cor bem bacana devido ao IVA ser amarelo. Fica diferente, né? A cor, o IVA verde e o IVA amarelo. Dá um sobreado de luz, né? Vai ficar dessa forma. Daí eu vou pintar os dois lados também. Eu vou lavar minhas mãos para pintar a pétala. Não vou manchar todo de verde. É legal, pinta bem. Pintadinho. É super bacana. Olha a diferença da tonalidade do verde no IVA. Para pintar a pétala da flor, eu vou estar usando o verde maçã. Peguei? Aqui, ó. Verde maçã PVA Acrilex. Eu vou estar usando o rosa pink da Corte Fix. Fosco. Vou estar pintando primeiro. Vou estar usando duas pétalas. Mas só uma eu vou pintar o meinho de verde. Só dar uma espadinha aqui de verde no meinho. Vou puxar. Vou dar uma sombrinhada, né? A câmera, desculpa. Vem aqui assim, ó. É bem pouquinho a tinta. Fica dessa forma. Pinto só de um lado. E o rosa pink, eu vou pintar as bordas. Vou usar essa buchinha aqui. Deixa eu tirar a tinta aqui da borda. Porque já aproveito e deixo a tinta limpa. Ó, pinto toda a borda. Essa folha tem uma nervura super bacana. E vem dando batidinhas assim, ó. Pra dar uma esfumaçada. Olha que bacana que fica. Vou pintar todas as pétalas dessa forma. E eu pinto ela frente e verso também. Porque fica aparecendo, né? Pra dar um acabamento bacana. Aqui, ó, também. Você vê que é bem pouquinho a tinta. Peguei só a tinta da borda da... Da embalagem, ó. E deu pra pintar uma pétala toda. Vem só dando uma batidinha, puxando a tinta. Fica dessa forma. Olha que bacana que é essa florzão. Que, ó, né? Muito bonita, né? Para o pestilho, eu vou estar usando esse nylon. Faça a numeragem aqui, ó. Zero oitenta milímetros, né? E eu vou estar enrolando aqui na mão, no dedo. Uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Daí eu venho com o meu araminho aqui. Esse é o arame número 20. Ele é fino. Eu venho aqui e dobro. Aperta com o alicate, né? Corta aqui a pontinha do nylon. Faça o acabamento com fita floral. Pra ele ficar fechadinho aqui nessa parte. Meu irmão tá com a tinta, tá lidando. Deixa eu fechar mais aqui, ó. Faça esse acabamento. Daí eu já aproveito. E encapo a... O arame, né? Não vou encapar ele todo. Aí eu corto essa parte aqui. Do meio. Olha como fica bacana. Eu vou estar pintando ele com a tinta verde maçã. Aproveitar já que o pincel já tá aqui sujo. Pinto ele todo aqui com verde maçã. Olha que bacana que fica. E a pontinha, eu passo um pouquinho do rosa. Rosa chá. Um rosa bem clarinho. É quase a tonalidade desse EVA. Eu venho aqui com a pontinha dele. E sujo na tinta. Olha como fica. Daí eu vou pôr pra secar. Pra tá fazendo montando a florzinha. Para tá montando a florzinha, eu vou tá fazendo aqui assim. Eu vou fazer um... Passo cola em toda a borda. Com esse mini lírio, eu vou fazer, na verdade, o mini amarilhos. Que eu achei que ficou muito parecido com o amarilhos. E fica super bacana. Isso fica super delicado. Ó, vai ficar dessa forma. Daí eu venho com o pestilho. Depois de seco, né. Passo cola aqui, ó. Com essa altura. Pressiona aqui embaixo. Vou medir cola no dedo aqui, que ainda tem cola. Dá uma puxadinha. Ó, que bacana que fica. Ó, eu venho com a outra pétala. Você vê que isso aqui eu não passei o verde. Não tem necessário. Nessa outra pétala, porque não vai nem aparecer. Daí eu venho colando as laterais. Vou segurando e pressionando um pouquinho pra colar. Bem pouquinho a cola. E pressiona aqui, ó. Olha que ele fica super bacana. A seta lá, ela é bem pequena. Mas ainda eu vou tirar uma. Porque essa flor, ela é pequena, ela não é grande, né. Eu vou estar usando ela só. Vou passar cola aqui, ó. A parte de cima, que eu quero que fique bem fixada na flor. E fecho ela, ó. E fecho ela pra não aparecer. Faz assim, ó. Seguro pra colar bem, né. Pressiona bastante aqui, ó. Fica dessa forma, florzinha. A folhagem eu vou dar um movimento na lateral, então eu vou aquecer aqui, ó. No ferro. Tô aqui com duas em duas pétalas. Pétalas não, né. Folha aqui. A folha da stromelha. Aqueça a lateral. E venho fazendo os bilhiscoszinhos assim, ó. Ó como ela fica. Toda folhagem eu vou estar fazendo dando esse movimento. Dessa forma. Aí eu venho com essa parte aqui, ó. Aqui isso. E faço esse outro movimento aqui, ó. Puxo pra baixo. Olha como fica bacana. Ó, tem um piso aqui já. É dessa forma. Para montar o nosso galinho, da nossa mini Amarilis. O que eu estou fazendo com o frisador do Lírio e de. Eu vou estar montando aqui assim, ó. Vou pôr uma juntinho da outra. Vou passar a fita floral. Deixa eu cortar. Três. Seis. Sete. Até oito florzinhas. Bem cheio. Eu venho aqui, ó. Fazendo isso aqui, ó. Vou colocar um aqui pra ficar no meio. Vou posicionar ele um pouquinho mais alto. Aqui assim. E continuo com a fita floral. Gratidão a todos que estão aqui no canal. Compartilhem o vídeo. Aqui no canal artesanato da mamãe e da vovó. Tem vídeo com frisadores e sem frisadores. Com frisadores MFM Produções. Que são frisadores de ótima qualidade. As flores ficam inigualáveis. Os frisadores ajudam muito, né? Aperfeiçoam o nosso trabalho. Tá aqui, ó. Posicionando um de cada lado. Pra tá fazendo o nosso galho de amarilhas. Esse arame que eu usei é um arame fino. Dá pra trabalhar bem com ele. Vem, ó. Só posicionando. No lugar que fica a brecha. Já vem, ó. Coloca e casa direitinho. Muito bacana esse frisador. Gostei muito dessa flor. Vem com a fita floral. Vem fixando, né? Que ele libera a cola. Veja onde precisa mais uma. É aqui desse lado, ó. Que bacana. Segura bem. Ops. Assim, tá balançando a câmera. E agora eu venho, ó. Enrolando até a parte de baixo. Pra fixar o outro arame. Que eu vou posicionar aqui. Que eu vou tá fazendo uma emenda, né? Olha que bacana que fica. Eu vou tá usando pra engrossar esse cabo. A mangueira de nível. Ela é comprada em depósito de materiais de construção. E vende por metro, né? Vou tá usando o arame do mesmo tamanho. Que tem mais ou menos 35 centímetros. E eu vou tá, ó. Posicionando ele aqui. Pra alongar o cabo. E ficar uma haste alta. Eu vou encapar ele primeiro pra ele não ficar deslizando. Já encapei aqui, ó. Já encapei aqui, ó. Um pedaço de arame. E vou tá fazendo aqui, ó. E vou tá fazendo aqui, ó. O alongamento desse arame. Desta haste aqui, né? Alongando com o arame. Aí eu venho com a fita floral. É interessante passar a fita floral no arame. Pra que ele não fique deslizando. E ele não desprenda, né? Ou passa a fita floral. Ou passa a fita crepe, né? A minha fita crepe tá... Acabando. Então, eu vou usar a fita floral. Aí encapa até embaixo. Isso aqui, ó. Alongando a haste. Eu vou fazer o acabamento com o sépala aqui em cima. Então, eu já vou posicionar aqui uma sépala. Deixa eu ver uma aqui que eu tenho pintado os dois lados. Essa parte aqui, ó. Vou posicionar uma sépala. Então, eu venho aqui, ó. Com a parte de baixo aqui, ó. E vou colocar ela antes da mangueira. Ó. Daí, eu colo. Pra dar uma fechadinha. Posiciono aqui assim e colo. Pra ficar mais fechadinha. Aí, eu venho com a mangueira. Eu encapei a mangueira com a mesma fita. Eu usei a fita verde clara. Né? Verde pistache. Aí, eu venho aqui com a mangueira. Posiciono. E coloco ela aqui, ó. Fica com esse acabamento aqui em cima. Aí, eu vou entortar aqui a parte de baixo. Olha que bacana. E venho colar minhas folhas aqui na lateral. Eu vou tá pegando aqui uma... Mais ou menos aqui. Eu vou tá passando cola aqui na pontinha da folhagem. Uma. Duas. Vou colar de três em três. Intercalando. Passar cola pra facilitar. E venho posicionando-as. E vou colar aqui, ó. Uns quatro dedos pra baixo. Começo a colar a folhagem. Venho aqui, ó. Com a folha. Fixo ela. E por cima eu venho com a fita floral. Pra deixar bem fixada, né? Cada folha que eu passar, eu venho e faço acabamento com a fita floral. Ó. Aqui, ó. De lateral assim, ó. Já venho fixando com a fita, né? Já passei a cola. Ó. Pra dar uma segurança a folha não cair. Eu não aramei a folha, eu não vi necessidade de tá arameando a folha. Ela já tem essa curvatura naturalmente. Ó que bacana que fica. E daí, eu vou colar essa folhagem intercalada. Uns três ou quatro camadas dessa folhagem aqui assim, intercalada. Eu venho colocando entre elas agora. Um pouquinho aqui pra baixo. Na mesma posição. Até embaixo. Fiz três galhos, né? Ficou super bacana. Eu não vou tá pondo em vasos. Porque eu ainda não decidi qual vaso eu vou pôr hoje. Eu tô meio que indecisa. Mas essa é a ideia do arranjo, né? Da flor mini amarilis. Fica super bacana. Feito com frisador do lírio edi. Espero que todos tenham gostado. Deixem aí seu comentário. Até a próxima aula.